O que é isso, Lilizinha? Na sua bolsa, mãe. Faz-me dela aqui. E tira o meu vestido. Agora. Anda! Ai, calma, mãe. Você tem que se despirar. Vamos terminar de arrumar este cabelo. Ou a gente vai fazer criança e a primeira coisa que a gente vai é para o hingê-ngê. E aqui a gente procurou o contrário. Fazer o hinhê-ngê, o clichê, nos pais. Porque, na verdade, a crítica é aos pais, não às crianças. Agora chega! Sai, ô! Muito bonito, não é, senhorita Cacá e senhor Margot? Já não chega a paração da mãe de vocês na minha orelha? Que história é essa de vocês brincarem de cabaninha, hein?